Se você quer aprender definitivamente como vender mais pelo telefone, esse vídeo é pra você. Eu vou te mostrar um guia com oito técnicas infalíveis que vão transformar as suas chamadas em verdadeiras máquinas de conversão. Não importa se você está começando agora ou se você já tem experiência. Essas dicas vão te ajudar a fechar mais negócios com menos esforço. Se você quer ter uma empresa que bate meta, que é lucrativa, que vende mais, você precisa entender duas coisas. Primeiro, resultado você não controla. Resultado você só consegue medir. Segunda coisa, cada um tem um resultado que tolera. Se você não controla o quanto você vende, você controla o quanto você liga, o quanto você estuda e o quanto você melhora. Aqui no canal da Growth Machine, nós produzimos conteúdo constantemente, com o objetivo de te ajudar a ir pro próximo nível. Então, se inscreve agora no canal, marca no sininho pra você ser notificado, deixa a sua curtida, assim você informa pro YouTube que esse é um conteúdo relevante e deixa aqui embaixo a sua pergunta. Quem sabe eu não gravo um vídeo específico pra você. Se você está querendo prospectar e vender mais, você precisa ter um script de ligação. Um bom script de ligação te ajuda a entrar em contato com o potencial cliente da maneira correta. Sem oferecer produto, sem ficar gastando muito tempo com rapport, sem se perder no meio das perguntas e, tampouco, te fazendo agendar uma reunião que, no final, vai ser uma completa perda de tempo. Um bom script de ligação otimiza a tua estratégia, melhora a tua abordagem, gera mais segurança no teu time de prospecção e, por último, gera oportunidades muito mais qualificadas. Existe um mito muito forte que o script de ligação emburrece as pessoas que atuam em vendas. O script não tem que ser o roteiro que a pessoa vai falar, ele tem que ser um norte de como ela vai executar uma ligação. Um bom script de ligação ajuda o teu time a entender como começa na ligação, como desenvolve e, por último, como conclui. Para com essa história de tipo, ah, eu vou botar um script e meu time vai emburrecer ou vai ficar robótico. Não vai. Você tem que usar o script como referência, mas durante a ligação o seu time não utiliza o script. Muito importante, o script é um guia. Ele não deve ser seguido palavra por palavra. Ele serve como um norte, mostrando como um SDR se prepara para a ligação, como ele começa a ligação, como ele investiga a necessidade, como ele qualifica e como ele combina os próximos passos. Agora, o que acontece? Pensa que o script é como um roteiro de como o seu time vai executar. O que vai fazer eles executarem bem são duas coisas. Eles terem familiaridade com esse roteiro e eles terem treinamento. Para mim, o melhor treinamento de prospecção que existe é o que a gente chama de roleplay. O roleplay é uma simulação, onde uma pessoa finge ser um vendedor e a outra finge ser o vendedor ligando. Cada vez que você faz um roleplay, você coloca na prática o script e você vai poder dar feedback e corrigir o que está funcionando e o que não está. Essa é uma excelente prática para você fazer com o seu time de prospecção, tornando com que eles fiquem cada vez mais eficientes e tenham mais segurança antes de pegar no telefone. Por mais que a gente goste muito de falar da nossa empresa, dos nossos diferenciais e até mesmo construir autoridade, você tem que entender que a ferramenta mais eficiente de prospecção são as perguntas. As perguntas abrem portas ao invés de fechá-las, criando uma conexão mais forte com o seu potencial cliente, que fica com uma grande interrogação de como de fato ele deve resolver cada um dos seus problemas. Existem diferentes tipos de perguntas que você pode utilizar. Perguntas para explorar, que a gente chama de perguntas abertas. Perguntas para validar, que a gente chama de perguntas fechadas. Por exemplo, me conta um pouco mais, como é a sua estrutura comercial? Ah, quer dizer que você tem três vendedores? Me conta um pouco mais como é a sua estrutura comercial? É uma pergunta aberta, pode ser respondida de qualquer forma. Ah, quer dizer que você tem três vendedores? É uma pergunta fechada. A resposta dela pode ser sim ou não. Perguntas abertas eu uso normalmente para tentar descobrir algo que eu ainda não sei. Perguntas fechadas eu uso com dois objetivos. Ou para confirmar uma informação que eu coletei, para saber se de fato ela é real, ou então para ganhar tempo. Quando você faz uma pergunta fechada de algo que você já sabe, você ganhou tempo para você ficar pensando e deixar o cliente responder. Essa resposta não vai fazer diferença no teu processo, e você consegue respirar um pouquinho e pensar, talvez beber uma água. Quando você está numa ligação, é fundamental que você peça permissão, mostrando que você valoriza o tempo do teu próspero. Você não precisa perguntar se é um bom momento. Isso é levantar uma bola para tomar uma cortada na cara. Não é assim. Mas você fala, olha, percebi que muitas empresas do seu segmento têm passado uma dificuldade de tal forma. Aqui nós temos ajudado empresas parecidas como a sua. Hoje, você tem uma dificuldade com tal assunto? Isso vai mostrar que você está preocupado com ele e que você respeita ele. Agora o que acontece? Toda vez que você recebe uma ligação, você toma duas decisões. Por que continuar na ligação e por que se importar? Se você não gerar valor no teu processo de prospecção, a pessoa vai fugir de você. Ninguém tem tempo para ver proposta, para ver demo, para conhecer o produto. Sempre nós temos problemas que eu estou buscando uma solução para resolver. Então, em vez de você ligar e falar, ah, você gostaria de ver o meu software? Você gostaria de conhecer a minha agência? Gostaria de conhecer qualquer coisa? Se pergunta. Olha, nós percebemos que muitas empresas do seu segmento estão tendo dificuldade de gerar leads qualificados. Atualmente, como é que estão as suas campanhas de marketing? Sempre. Compartilhe oportunidades de melhoria, redução de custo ou ganhos para o seu cliente. Dessa forma, você se torna interessante. Diferente daquele vendedor mala sem alça, que liga só para oferecer produto e não está nem aí para o que o cliente está passando. Algumas formas rápidas de você gerar valor é, por exemplo, você mostrando que existe uma oportunidade. Por exemplo, aqui na Growth Machine, nós somos especialistas em acelerar operações comerciais. Eu posso ligar para um cliente e falar, você sabia que, na média, um vendedor tenta falar duas vezes com o potencial cliente, enquanto estudos mostram que 80% das vendas, para serem concretizadas, precisam de pelo menos 5 tentativas? Me conta uma coisa, você acredita que o teu time de vendas está tentando pelo menos 5 vezes falar com as pessoas que te procuram ou você acha que você está deixando o dinheiro na mesa? Sabe outro ponto muito relevante? Toda vez que alguém se cadastra para falar contigo, quando você consegue ligar para essa pessoa nos primeiros 5 minutos, você aumenta em até 8 vezes a sua taxa de conexão. Hoje, na tua operação comercial, o teu time está ligando em 5 minutos? O que eu fiz? Compartilhei duas informações relevantes e ainda fiz uma pergunta que gera uma dor. A partir desse momento, o cliente começa a perceber que eu posso agregar algo para a vida dele ou para o negócio dele, e ele se torna mais interessado em saber como eu posso ajudá-lo. Agora é aquilo, se você quer dominar a máquina de vendas, se você quer ter um processo claro, se você quer entender quantos leads você precisa, ter um processo de prospecção e um processo de vendas eficiente e ainda ter um plano de 90 dias de como você monta a sua máquina de vendas, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na Growth Machine, nós realizamos uma imersão chamada Imersão Growth Machine. Tem para objetivo te mostrar como é que você monta um time de vendas de sucesso. Como é que você monta uma estratégia para dominar o seu mercado. Para você passar três dias comigo e dominar 100% da necessidade existente num setor comercial para ser mais eficiente e produtivo, o link está na descrição desse episódio. Vem passar três dias comigo que eu vou te mostrar o quão grande pode ser a sua empresa. Agora, o que acontece? É muito comum, principalmente quem trabalha com produtos mais técnicos, usarem muitos jargões durante o processo de prospecção. SDR, LEED, MQL, SAL, esses são termos que você domina, mas o teu cliente não domina. Evita siglas, palavras técnicas e jargões. Tudo isso diminui a capacidade de compreensão do seu cliente, o que dificulta com que o prospecto se interesse pelo que você tem para falar. Quando você fala algo que eu não entendo, eu simplesmente me desconecto e paro de prestar atenção no que você está falando. Quando você fala algo que eu não entendo, eu simplesmente me desconecto. Fundamental, sempre adapte a sua linguagem ao nível de entendimento do seu cliente. Agora, o que acontece? Você precisa rapidamente identificar o perfil do seu cliente, para você que possa ser objetivo, para que você possa entrar nos detalhes que fazem sentido e até mesmo avançar para o agendamento de uma reunião ou para o descarte de uma oportunidade. O que acontece? Se eu estou falando com um mercado que é mais analítico, por exemplo, vou vender para um engenheiro. Eu sei que é uma pessoa mais orientada a dados. Não adianta eu simplesmente falar que eu posso aumentar a venda. Eu tenho que falar percentualmente. Olha, recentemente, ajudando a GXpert, nós aumentamos em 120% o número de oportunidades qualificadas. Por ser uma pessoa mais racional e mais lógica, ele precisa de dados para tomar uma decisão se vale a pena ir para uma reunião ou não. Agora, quando eu falo com pessoas mais emotivas ou pessoas mais criativas, eu posso falar. Então, V4 conseguiu dominar o processo de prospecção e pegar um time que estava extremamente triste e desmotivado e tornar o time mais eficiente e feliz da sua empresa. Eu não fui para detalhes, eu fui para emoções. Eu trouxe pontos positivos abordando exatamente o que o cliente quer ouvir. Construir confiança é essencial em qualquer processo de venda, especialmente quando você está fazendo uma ligação fria. Se você liga com a voz trêmula, inseguro, gaguejando, você não vai conseguir gerar uma oportunidade. Você precisa se posicionar como um especialista e mostrar que você domina e entende. A única forma de você fazer isso é estudando e treinando. Se você é um líder de venda, você tem que ser um exemplo para a sua equipe. Você tem que ter um hábito de leitura, um hábito de estudar, um hábito de assistir vídeos como esse. Se você é um SDR ou um vendedor, você precisa, sim, ter uma rotina constante. Estudar no mínimo uma hora por dia. Se você é líder, compartilhe isso com o seu time, porque eu sei que isso vai ajudar eles a conseguirem prospectar de uma maneira melhor. Algumas técnicas bem simples para você ter mais confiança. Primeiro de tudo, é você mentalmente pensar na ligação que você vai fazer. Toda vez que você faz algo pela segunda vez, você faz muito melhor. Então, o teu cérebro entende que você fez a primeira vez e vai sentir muito mais segurança. Segundo ponto, engancha energia estudando quem é o cliente. Quanto mais informações você trouxer sobre esse cliente, mais confiança você vai ter e mais credibilidade você passa para ele. Entende que às vezes você vai pegar pessoas mal-humoradas, pessoas mais grossas. Não deixe isso te abater. Entende apenas que você tomou ou não e agora você está mais próximo do sim. Agora, o que acontece? Nada é mais poderoso do que prova social. Eu posso chegar para você e falar, a minha empresa é muito boa, a gente tem isso ou tem aquilo. Eu posso te falar, Mola Corban cresceu 50% ao mês a partir do momento que começou a ser acelerada pela Growth Machine. Trazer depoimento, trazer prova, trazer mensagem de WhatsApp, trazer evidências de que de fato a tua proposta de valor muda a realidade de uma empresa, isso torna muito mais forte. Porque é muito melhor você trazer alguém falando de você do que você fazer um autoelogio. Além de tudo, pessoas que se autoelogiam, tem zero credibilidade, parecem arrogantes e ainda é muito feio. Todo processo eficiente, ele é reflexo de uma preparação. Você tem que separar as provas sociais, estudar quem são os clientes, antes mesmo de começar uma ligação. Vai prospectar uma empresa? Pensa, quem parecido com essa empresa eu já ajudei no passado. No final das contas, vender pelo telefone não precisa ser complicado, precisa ser estratégico. Se você aplicar essas técnicas na prática, você vai ver os seus resultados dispararem. Faz agora uma ligação. Me conta aqui embaixo nos comentários. Você já está usando essa técnica? Deu resultado? Eu vou ler cada um dos comentários e quem sabe eu não gravo um vídeo lendo o seu comentário.